Secretária, como é que está a situação desses moradores que estavam lá no Morro de Santana, na área de risco? Esses moradores, a gente faz um acompanhamento com esses moradores desde quando aconteceu a chuva. Nas chuvas a gente colocou eles nos abrigos e a Secretaria de Habitação disponibilizou o aluguel de emergência, que é um aluguel que a gente tem justamente para catástrofes. Só que algumas famílias com medo e o descaso dos governos que passaram e eles sempre com essa história de saírem e ganharam alguma coisa, ainda resistiram em ficar na ladeira de Santana. Nós cadastramos dentro dessa área de risco 135 famílias, sendo que nós ainda mantivemos famílias resistentes que estão lá dentro. No total ainda resistiam no Morro 52 famílias. E aí a preocupação nossa era manter alguma forma de retirá-los de lá. E aí com essa atitude de trazê-los para cá, foi o que eles esperavam, porque eles não queriam sair para um aluguel e não ter o entendimento que um dia receberiam essa casa, mas quando, como seria isso, né? Sempre existe aquela preocupação do morador de sair da casa que ele tinha, mesmo estando no risco, mas é a única coisa que ele tem. E aí ir para um lugar de aluguel, para daqui a pouco acabasse o aluguel e eles teriam realmente essa casa. Então quando aconteceu de ter a casa, eles agora estão todos motivados a virem, a ficarem no empreendimento. O apartamento é uma gracinha, a gente tem 42 metros de área, todos os apartamentos seguindo a regra do Minha Casa Minha Vida. Tem acessibilidade para cadeirante, então isso ampliou a planta, né? É uma regra do programa e a gente não deixou de mesmo assim ter a documentação para o Ministério das Cidades. Não existe ilegalidade, na verdade, porque todos estão regulados, todos estão cadastrados. Essas famílias são sendo acompanhadas há muito tempo pela Secretaria de Habitação e pelo Governo Municipal. Se continuasse lá, qual seria o risco? O risco de vida, né? Que é um risco que eu acho que a vida é a coisa mais importante que a gente tem. Então isso foi também uma das justificativas de trazê-lo. Eu sei que o que você tem aí é uma coisa que vale para você, mas a sua vida é o que vale mais. E aí eles todos, nesse entendimento, junto com a gente, se motivaram. E quando vieram aqui, viram como está bonito isso, como está legal viver numa área ampla, arejada, ventilada, os quartos com janela. Moravam alguns em casas com muita precariedade, com vulnerabilidade social muito alta, casas com umidade, com mofo, rachadas, assim, já com risco. Tem uma moradora que diz que na chuva ela puxava o móvel para o canto para segurar o morro. Então, assim, isso eu acho que eles passaram por um tempo de muita agonia. Hoje está todo mundo feliz, vocês podem ver aqui, que a gente está satisfeito por eles, sabe? Sabe que o processo é complicado, é burocrático, o Ministério das Cidades fez essas construções para que a gente faça da forma correta e está todo mundo cadastrado, está todo mundo certo, está todo mundo feliz. E eu tenho certeza que o governo federal também vai estar aqui com a gente, contribuindo com essa situação. Hoje é festa? Hoje é dia de festa. Obrigado. Obrigado.